É quantos, é quantos, só um? É só esse do carro tio, quebra ele Da merda Nice Matei outro Graza pulou Colou Matei outro E aí Josh? Normal, oi Tá com quantos dp no mouse e sensibilidade no mouse no jogo? 800 e 0.65 É bem lento Quando acabar aqui eu te explico 800 e 2.0 Cara, tá muito rápido Abaixa pra tu ver como melhora O mouse pediu de vidro ainda Eita, bota a silenta Pra tu ver Não, eu botei a rápida agora, vamos ver como é que fica Ah, tu botou a rápida agora? Viu o sucesso muito lento O cara comigo Vou marcar e sai correndo Então tu deixa aqui dentro da casa Tem cara aqui embaixo na fumaça Tô sem arma, tô sem arma Tô sem arma Tô na merda Achei que é um de caça agora É, chamar Ainda bem, um 2 Aqui, toma um aqui Baixa de muito tempo E você? Se quiser voltar, Jota Vai finalizar no soco aqui, Jota Vai finalizar no soco aqui Vai não, vai não, vai não Não, cara Tô chegando aqui Relaxa, relaxa, relaxa Obrigado por restaurar a shield Eu me peguei Pega a bala, cara Pega a bala, que a gente empateu sem pegar a bala Me abre aqui, vamos ver Eu não posso ajudar a me ajudar? Não, não, não Tem dois donos na perna Ah, não Dá o baile a GG com Ah, eu não tiro, eu não tiro Léo Aqui Léo Boa Léo, dá pra matar Ah, tem um braço Eu vou travar ele Vou chegar, vou chegar, vou chegar Vem, 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 vem Volta, volta, volta Se não eles vão voltar tudo Dá pra salvar, dá pra salvar Tão salvando aqui Tão salvando, tão salvando Eu vou deixar de malucrado A new Reaver has arrived Usaram o Braza ainda pra ajudar Salve aí o tio Um Meg Kip should do the trick Finalizei o Braza Ai, morri pra granada Ai, ataque Tá na casa comigo Morto, tá morto, tá morto Tá morto, tá morto Vou pegar minhas armas Conda, pra que é que você? Dá Não tem arma mais Vou cair na outra casa em cima Vou cair na outra casa em cima Perrou Se ficar aqui, tá sério Tem barra, tá, já Tem barra lá naquela cidade do NE Achei um Júpiter aqui Tá nois Vocês usam a Júpiter pra perto também? Visão me Veio sim, veio não, não depende muito A prioridade é um, mas quando descarrega usa as duas Ai, tá comigo Caiu aqui já Ai Eu dei um Ai, tá caído de aranha, mano Caiu em mim, veio Tem mais água pra vocês aí Reber Lá onde não é voltou Lá onde não é caído, né cara Vai caindo aqui, Con Con, acho que no morro vai ter cara de bar, viu Esse morro aqui do 345 Achei o da saranta, vou quebrar aí Eu acho que ele vai tá aqui comigo, Con Fica ligado aí, ó Ah, nesse eu morri? É Tinha um cara de barra que ele tava atirando de maluco Certo Tem cara apertando ali ó, Pig rosa Tá caído já, tá caído já Tá caído já um Olha Michele, obrigado pelo subi Tão da área, eu penso que tem um cara cúnico vai ver os caras que tão voando É lá, Shuri, tamo só o resenhando Tô tranquilo Tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui de bar Comigo Vai pegar o carro É um Momoi É um Momoi É um Momoi comigo, tá de bar Tem mais um aqui ó, Pig rosa Ó, tem um guarda, tem um guarda Tomou de granada Um de vida, véi DT, DT, DT Atira que eu streco, atira Tarântula, Con Aham Esqueceu que demora, né Ah, ele também deu tarântula aqui, mentira, véi Tão roxando aqui esse par Tu encosta comigo Tu encosta, outro time comigo Me revelou Espetou outro amigo Espetou outro amigo Comigo, comigo Puxou Quebrei o colete dele um pouco Só p*** Essa tarântula, mano Vai, eu morri Morri, tá Morri aqui Já era, já era Boa conta Quebra Tão roxando aqui, véi É a tarântula, tá andando Ela ativou Cuidado Ah, eu morri Nossa É quanto, é quanto, só um É só esse do carro, tio Quebra ele Vai, tu confio Tá merda Tá merda Tá merda Meu Deus do céu É muita azar O inimigo matou O suporte de rescate chegou Acabou 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 Reloadando Ajeito de refrigos Direita, 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 galera É um squad, tá, de brasa Ele já lutou, deve estar esperando o tempo Por favor que ninguém me veja Tem aqui na casinha No 30 Tem na casa da esquerda também Olha ele no murinho, no murinho Passa no meio da rua Ele já está queda nele Ebrei o colete do brasa Tem um pato indo pro loot do J Quebrei o colete do pato Os outros manda aí também Usou um tiro Vou clicar no J Reloou, já está, cuidado Estou revelado Minha esquerda aqui Estou voltando Estão nada, eu acho No meio da rua comigo Veio o Ticom Onde veio o Ticom? Onde veio o Ticom? Brasa pulou Aonde ele está? O Ticom matou já É plena Eu te pego de lado e tu gema Caramba, meninos com sense rápida Muito capa Muito capa, Ticom, sense rápida Muito capa Tudo bem, história demora Nova no canal, aliás Já é bem-vindo aí Agradeço pela presença O mais aí? Pegar esse drop Ó, lá do outro lado do morro No E, marcado, tem um squad E um tretando com eles Vai atravessar a ponte Se tiver alguém de Alpi Tá tudo na água Tudo passando água aqui, marcado Quebrei o colete de um O outro vai pegar um Eu vou pegar esse drop aqui Laca eles, mas já digo que vou me arrepender Eita o cara está comigo Tem três, é três Eles estão acertando É um squad todo Que isso? O cara pensa que é aonde Ah, eu estou lá vendo de Carnivale Voltou um Carnivale Jogar aí com vocês No outro lado do rio No outro lado do rio Olha, olha que o papai Isso vai matar muito o cara O momoi está um tiro Matei um Mano de Carnivale Tem um do outro lado do rio Ainda na árvore A árvore está unida Matem, matei ele Tem isso Tem cara no rio Tem cara no rio Chegando agora na negativa Da rampa aí A cara costa? Tem, Carnivale Vou jogar aqui Porque senão vai ter mais Carnivale Tá chegando agora Não é, não é Ah, o cara veio atrás Olha onde Tocou, vem aqui, mano Tocou 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 Mano, como esse cara me matou, velho Tá muito roubada a arma dele Tocou Tocou Quebrei muito um lá Pode vir, né Pode vir, ó Acho que eu consigo ir Tio, cuidado Ele tá aqui, no mercado Acho que eu pego o Costa Ué Dá pra mim que ele faz O cara que comi o Costa Tô, tô mentira, tô mentira Tô mentira Tocou Quebrei o colete da Meg Tá na merda Um tiro Ah, mano, como esse aqui Me matou Por que eu tô levando tanto dano, velho Desse jeito Ah, tem cara até que direcente Ah, velho Vai tomar no c... Mais um aqui, ó Sei lá, por aqui Tô relando Tô relando Tô relando Que... Calma, mocha, filha Tamo voltando pro game Caralho Tem cara na rampa lá, viu Cuidado, Leo Na tua direita Na tua costa É dois, é dois, é dois, é dois É dois, é dois Em cada lado Ele vai querer o taco Cuidado Recorra, recorra Recorra, pode salada Recorra E, no meu caminho Tem que ser errado Car do gás Ah, hum O Kono tá fazendo a boa Kono tá fazendo a boa Tá bom Nice, nice A new rien is lo que ele encontra O Kono tá aqui, ó Outro I High Usando med kit Você está usando a arma da mão? Você está usando a arma da mão? Você está usando a arma da mão? Nossa, não peguei quase nenhuma aqui nessa partida. Ah, velho. Sem nada. Sem arma da mão no caso, Marcos? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. N e W Por isso o 8x é a melhor coisa do mundo. Olha isso, dá para usar com o 8x? Aqui na minha frente. Dois, três, quatro. Nem vem, nem vem, nem vem. Isso aqui é aberto. Está tudo aqui na minha frente. Colete dourado. Quase quebrou colete. Eu estou com uma boa, estou com uma boa. Se eles irem para aberta, eu pego eles. Não, mas eles estão no cover. Não é que estava na aberta ainda. Eles estão dentro da casa naquela torre. Eu vi, eu vi. Vou jogar pela direita aqui. Também. Vou pela esquerda. Passa a corte. Vejo ninguém, né? Mec. Vai estar marcando 6, hein? Está exatamente no meu ping, ó. Derrubei, derrubei aqui, ó. Eu roubei dois. Não, só um. Está quebrado aqui. Acho que é o pé e a costa, é o pé e a costa. Dois segundos eu tenho trampolim. Fiz trampolim aqui, Jota. Está aqui dentro dessa casa, mano. Ativei Sunil. Dois aqui. Quebrou colete todo mundo, tudo na merda. 22 sem colete. Sunil, não pega em mim. Volou. Falta um só. Deve ser bot. O Sunil não ativou em mim. Que resenha, ó. Quantos metros você estava, mais ou menos? Ah, não sei porque eu estava voando. Segunda parte. Ah, não. É a 4x, só que parece 8x. Ah, tá. Entendi, cria. Salve, Thiago. Salve, Vini. Salve, Gordinho. Leozinho, Zmini. Terminou pela primeira vez. Olha o carrozinho. Já clica no canal e se inscreve, hein. Quantos seguidores a gente pegou hoje? Deixa eu ver. Esse robô é a coisa mais roubada do mundo. Galera, já pegamos 500 seguidores. clica aí no coração se não segue o canal ainda. Tchuu. O Tchuu já está amassando de mó mó. Está curando todo mundo. Tamo junto, Fraz. Tamo junto, Souza. Tamo junto, Balan. Ah, então nice. É porque a galera fala pela primeira vez no chat e a gente acha que não segue não. Tu está na Twitch também, Tchuu? Aham. Nice. É. Acabei de cair um olho com vocês. Fala, RB. E aí, seu rico. Ah, bora que tá e deixar o buia pro boot. Esse cara deve estar escondido, filho. Eu não acho ele nunca. Tamo junto, Alice. Um abraço pra todo mundo que tá falando aí, ó. Um abraço. Tão gostando da live? Boa. Tão gostando da live? Tão gostando da live? Tão gostando da live? Parar de crer. Salve-se, meu pai. Se eu não conseguir, ela deve ser destruído. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo. E se querem mais vídeos desse tipo. Valeu, e até o próximo vídeo.